Osvaldo e as suas aventuras. Osvaldo e as suas aventuras. Com vocês, o Osvaldo himself. Osvaldo himself. Matheus aqui fazendo um filminho e eu aqui. Maiara aqui. A fronteira aqui, ó. É a fronteira. Ó, aqui é o México. Aqui é o México. Vem, 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 vem. Aquele lá é o coiote. Olha o coiote. Olha o coiote lá. A Josi, tadinho. Gente, a Josi tá por perto. Como que eu vou descer alguma coisa? Corre! Corre! É, eu tô mentindo. Duvido. É, eu tô mentindo. Duvido. O coiote não corre pra lá. Porque os coiotes costumam estupar os meninos, hein. Ô, coiote! Olha ali, ó. Dá um bye-bye pra outra câmera. Bye! Uh!